Canal Brega Música do Oficial Música do Oficial Tem que respeitar papai Isso é bonito, o gato Preto, o som que toca no seu palidão Conexão, capina, grande São maquinha, eu tô desfeito Eterra essa parte aqui, mas bicho olhou pra mim A fuga na presora O moleque que escama Era gostar do 17 Que tira onda Sai de marola, quer acabar com a minha festa 17 anos Comigo não tem conversa Me esquece por enquanto Quetinho no seu canto Eu tô de longe Bora dar pra gostar aqui, né? Peraí, que vai Vai ficar rindo a pergunta Passou de de doido Qualquer, qualquer Passou de de doido Qualquer, qualquer Passou de de doido Qualquer, qualquer Canal Brega Música do Oficial O bravo dos grados 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 Tem nome, viu? Olha, cuidado É pra vir pra frente do chão, hein? Nossa, cabra Cura Passou de doido Passou de doido Passou de doido Passou de doido